Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de infarto cerebral venoso com hemorragia. O infarto venoso acontece geralmente por trombose de uma veia cerebral ou de um seio venoso dural e ele pode levar a hemorragia subsequente. Temos aqui uma tomografia computadorizada do crânio sem contraste, cortes no plano axial, janela de parênquima cerebral e temos aqui hemorragia cortical parietal esquerda, múltiplos focos de hemorragia seguindo giros corticais aqui. E você observa uma hiperdensidade aqui na topografia do seio transverso esquerdo, uma hiperdensidade espontânea. Então, isso aqui pode muito bem ser uma trombose do seio transverso esquerdo. Veja do lado direito como não tem nada. Então, é necessário fazer uma anjo CT para verificar se há falha de enchimento no seio transverso esquerdo. E veja que ele desce bastante em perdenço aqui também. E aqui estamos com a angiotomografia. Vamos observar especificamente os seios durais. Vamos aqui de cima para baixo. Seio sagital superior está ok. Veja aqui e ali, bem realçado. Seio transverso direito, ok, realçado. Seio transverso esquerdo não apresenta realce e, portanto, trombose. Veja aqui no seio sigmoide, veja a direita realçada ali branquinho e a esquerda sem realce algum. Aqui veja que realçou aqui a parede do seio, mas não o seio. Compare com o outro lado. Portanto, confirma-se aí a trombose do seio sigmoide e do seio transverso aqui do lado esquerdo e, como consequência, o infarto venoso. Aqui na reconstrução, no plano coronal da angiotomografia, nós temos aqui o seio sagital superior. Aqui o seio transverso direito e, veja, na topografia do seio transverso esquerdo não há qualquer realce. Veja aqui, seio transverso direito e aqui, seio transverso esquerdo. E veja que é exatamente adjacente à área de hemorragia. Então, trombose do seio transverso esquerdo, veja ele aqui, trombosado, ali à direita, normal. Trombose do seio transverso esquerdo. Ok, então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo. Obrigado e até o próximo.